Quanta Quantas vezes me peguei chorando pelos cantos Quantas vezes eu pensei que era o meu fim Momentos difíceis passei Para chegar até aqui Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não vou aguentar Quantas vezes eu disse, eu não consigo mais caminhar Mas todas as vezes que eu pensava em desistir Uma voz lá dentro me dizia Continue a prosseguir Vai em frente Não desista A luta pode ser grande Mas eu vou garantir a vitória Continue em avante E não olhes para trás O troféu é no final da caminhada Barreiras vão se levantar Por muitas vezes você pode tropezar Mas um grande vencedor Tem que enfrentar As batalhas para no final Contar a vitória Eu estou contigo E nunca vou te deixar Eu estou contigo Eu estou contigo Podes descansar Nem pode Nem pode Prossiga Porque lá no final A tua vitória será grande Vai em frente Não desista A luta pode ser grande Mas eu vou garantir a vitória Continue em avante E não olhes para trás O troféu é no final da caminhada Barreiras vão se levantar Por muitas vezes você pode tropezar Mas um grande vencedor Tem que enfrentar As batalhas para no final Contar a vitória Eu estou contigo E nunca vou te deixar E nunca vou te deixar E nunca vou te deixar Eu estou contigo Podes descansar Pode descansar Levante 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 Prossiga Prossiga Porque lá no final A tua vitória será grande Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo E nunca vou te deixar Eu estou contigo Eu estou contigo Podes descansar Levante 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 Prossiga Prossiga Vem tentar Vem tentar Pela no final A Tua vitória será grande Não pode parar A Tua vitória será grande